É coisa, só de uma novinha na gueta A novinha senta, 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 vai Ela senta, 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 vai Ela senta, 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 vai Ela senta, 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 saibadinho que como andando A novinha se prepara, paredão no talo A novinha se acaba, é coisa, só de uma novinha na gueta A novinha senta, 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 vai Ela senta, 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 vai Ela senta, 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 vai Sucesso, seu novinho! Brasil! Chegou, hein? Sabazinho chegou no seu paredão É que hoje o solinho, a novinha não aguenta A novinha senta, 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 vai Ela senta, 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 vai Ela senta, senta, sabazinho tá comandando A novinha se prepara Paredão no talo A novinha se acaba É que hoje o solinho, a novinha não aguenta A novinha senta, senta, senta